Tch 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 Ai na praia sim XF Rosa? Eu tô de Adder. Você é burro. Você tá de Adder? Olha meu carro. Por que você pegou esse, André? André... Tá de turismo. André tá de turismo. É, uai. Cara, eu peguei o XF, cara. Abre o XF. Aparentemente, não, né? XF. Me tapou. Eita, explodiu tudo aqui com loucura. Me jogou na água. Cara, explodiu. 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 Ah, cara, turismo é dislike. Cara, e o cara escreveu na descrição, Adder não recomendado. E ainda assim, o Doctor vai ficar muito as posições na minha frente. É mesmo, é? Foda-se. Hello darkness, my old friend. Mas se você fosse de carrinho de golf também ia, pô. Caralho, o que é isso? Carrinho de colachado. Colachou, moleque, cara. Não precisa disso, mano. Não, pô, na minha frente também, não é só da... Não, cara, isso... Não, 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 olha só, isso aqui na verdade é uma... Isso é apenas uma constatação estatística. Não, da habilidade do Doctor, não é da ruiz... Caralho. Que palavra é essa que eu tô procurando? Ruidade. Ruidade... Ruidade não era saber, não. Já sei, já sei. Era uma palavra mais legal. Ruizice, né? É... Ruizeta, sei lá. Ruizeta. 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 Eita, explodiram. Eita, bati na árvore do caralho. Explodiram. Ruizeta que é o caralho gelado aqui, viado. Caralho. Caralho. Arco... Arcoíro? De greta? Ai, a devira. Tô virado. Eita, eita. Caralho, explodiu o Doctor. Sangue no fundo. Ai, foi sem querer, foi sem querer, Doctor. O que aconteceu aqui o negócio? É que eu tava com a maior raiva desse arda que não vira isso. Ele explodiu ainda. Fiquei... O arma virado? Meu palco te levanta. Caralho. 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 Olha, ele não tá usou, viado. Que isso? O que você tá, cara? Que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Rodas quentes que porra essa... Rodas quentes? Caraca. Ai, moleque. Não. Ai, na moral, muito foda. Ah, eu não peguei. Ah, eu não peguei. Não, peraí. Cara, eu tô embaixo do checkpoint. Caralho. Eu tô em cima. Eu tô em cima, mas não sei onde é que tá exatamente. Caralho. Vai dar uma maneira muito boa aqui, cara. Oh, yeah. Oh, yeah. Moleque, na moral, eu consegui. Caraca, eu peguei. Nossa, embrasei. Muito foda. É pra ir de lado mesmo aqui? Caralho, eu tô aqui de ponta cabeça no bagulho. Caralho, essa porra é uma... Moleque, na moral, é sensacional essa corrida aqui. Ah, caralho. De Adder. Adder não dá. Caralho, viu? Você tá reclamando, cara. Eu tô dizendo... Eu tô de... Olha só, olha só. Olha só, o... Que viagem. Olha só, o Doctor. O cara falou pra não usar Adder. Pegou Adder porque quis. Como não? O cara é burro também. Ele tira o carro da imagem lá. Não dá pra ver que carro você vai escolher. Ah, então agora a culpa é do cara. Não aparece o nome ali, não, cara? É, aparece o nome, mas eu... Você sabe ler, Doctor? Ui! Sabe ler? Na verdade, eu só não sei ler. Eu não sei ler. Eu não sei ler. Como é que você... Como é que você é Doctor sem saber ler, cara? É assistente pra isso. Ô, tartaruga, caralho, já. Vai cair dentro d'água ainda, cara. Ah, puta que me pariu. Que bagulho chato do caralho. Caralho, velho. Que bagulho chato do caralho. Pô, sabe que vocês estão passando? Eu passei de primeira. Consegui, maluco. Ah, puta que pariu, cara. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Queijo? Caralho, cadê o chão? Nossa, nossa, capotante. Peixe? De ré? Olha isso. Nossa senhora. Parar na puta que pariu de like. Conseguiu. Meu rabo. Meu rabo. Seu rabo? Seu rabo? Caralho. Caralho. Não deve falar meu rabo. Tem que falar que tá chato isso aqui. Caralho. Caralho. Caralho, são duas voltas. Quem foi? Caralho, sério que são duas voltas? São. Porra, quem foi? É. É sim senhor. São duas voltas. Acertou. Acertou. A puta que me pariu. Ah, que sacana... Aí, doctor, na moral, na moral. Você tá me devendo a essa aqui, doctor, na moral. Tinha uma corrida mó da hora aí, muito louca. Tinha que ser uma volta, porque aí eu ia ter ganho. É isso que você tá me devendo. Que esse tipo de corrida, eu tenho que botar duas voltas aí, ó. Tu botou. E aí, me fudeu. Aí, o armachiste tá cheirando meu cu aqui já. Tá ligado? Acertou, miserável, caralho. Miserável. Miserável. Eu acabei de cheirar. Não é agradável. Ah, cara. Não é agradável? Eu sou cheirosinho, né, cara? Aromado. Eu sou cheirosinho, né, cara? Porra. Eu sou capeta. Cara, eu já desisti dessa porra. Que isso, cara? Tá típicos, cara. Tu conseguiu passar da estrutura arquitetônica lá, doctor? Passei, Pedro. Eita! Peguei da maneira burra o bagulho. Tô cheirando o armachiste agora. Tá bom, vai. A puta que me pariu! Olha, olha, eu vou falar. Meu cu é pouco aqui, hein. Puta que pariu. Não consegui fazer a primeira vez ainda. Pô, que merda. Eu devo ter conseguido na cagada. Agora eu não vou conseguir de novo, porra. Caralho! Cheguei no cross aqui, mané. Caralho! Vai tomar no full xf do capeta. Eu nem sei como é que eu peguei esse checkpoint. Eu sei porque eu caí lá em cima. Aí eu consegui voltar. Ah, vai pro caralho, filha do mar. Agora que subiu. Carro em porta. Agora eu subi essa porra dessa rampa. É verdade. Já passei. Pô, peguei de primeira de novo, mané. Que isso? Caralho! Liga esse mod aí, vai. Liga esse mod aí, vai. Liga o mod de menu, porra. Ô, rogue aí, hein. Ô, brazen. Ô, brazen. Ô, brazen. Cara, eu dei a volta em todos vocês. Caralho, amor. As corridas aqui é pra... Não, em mim não. Pra guardar. Dele ainda não? Calma aí. É, mané. Mesmo com as duas voltas aí, você me fudendo, doctor. Eu acho que vai dar, hein. Poxa. Caralho! Vai dar um bagulho ali de novo? Ô, ah, mas gente... Essa puta desse carro que puxa pro lado! Pô, o André tá com turismo também, né, cara? Pô, vamos dar um tempo aqui. Vamos dar um tempo pro André, né? Ele tá com turismo. É. Cara, sabe que... Moleque, quando a gente fala isso, sempre vai ter um filho da puta nos comentários falando Turismo é muito melhor do que o XF. Eu sei o que vocês estão falando. Ah, sim, sim. Sempre tem, cara. Sempre tem uns desse. Que que o Adder fica rodando, cara? Caralho! Caralho! Só pode, né? Não é possível, né? Essa é a menor conclusão, né? Sim. Caralho! Caralho! Não consigo fazer essa porra aqui, cara. Como é que tu fez outra vez a arma? Eu não faço ideia. Arma queijo? Não sei. Só sei que foi assim. Vem na minha, André. Vem na minha que você vai se dar bem aqui. Vem. Uhum. Vamos. Tô atrás aqui. Só vim aqui, ó. Ah, estourei! Caralho! Ninguém perguntou. Diabo ruim. Você foi sumariamente ignorado, seu cusão. Caralho, cara. Vai tomar no cu. Tô duas horas aqui. Olha só, olha só. Tan tan tan. Tan tan tan. Agora eu vou ver quem. Claro. Três caralhos. Então agora o Docton não está de TV a nada. Bom, eu tenho esses cusão, sou melhorzinho, cara. Aí, ó. O Docton, qual o seu comentário? Se eu tivesse um X-V. Um X-V. Ia perder do mesmo jeito. Ui! Não, mas essa aqui foi... Nossa, eu deixei o Arma-X e o Doctorei muito atrás. Tipo, isso nunca mais vai acontecer, então a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar. Claro. Caraca, peguei a roupa. Seria eu primeiro? Grita aí, Dejado. Moleque... Eu não gosto de ficar me mostrando desse jeito, não. Não precisa. Entendi, tá? Não gosto de estar, não. Entendeu? Eu sou mais sutil. Entendi. Caralho. Só tô tomando meu suquinho aqui. Você quer roubante, cara? Meu irmão, eu fico concentrado nessa porra. Não serve pra fazer vídeo. Dá pra roubar, mas eu não precisava disso. Ui! Acho que... Consegui. Roubando de novo. Vai lá, tô vendo aí. Roubando ao caralho. Tá vendo ali do lado? Ô Igor, você consegue pular ali se você quiser. Que grave. Ô Igor, por que que tu deu respawn? Porque eu tenho que protesto abaixo de tartaruga. Aí não dá pra virar? Caralho, roubei. Ah, vai se foder. Na honestidade é um caralho, vai se foder todo mundo. Ah. Igor, deu... Ô, dá, dá, dá. Tenta mirar, tenta mirar, Igor. Tenta mirar quando você descer. Não, não. Canaré, 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 canaré. Calma, vai daí. Dá pra... Dá pra fazer. Tá mirar. Cadê? Me olha aí, DJ. Como é? Ô, Cross. Não, olha que merda. Não, Cross. Não, não foi. Você tinha que ter... Deu um olho. Tá mirar. Acelera aí. Aí, ó. Ai, cara. Puta que pariu. Roubei mesmo. Foda-se. Como é que tu roubou, Cross? Como é que cê fez? Ah, no meio do bagulho ali, eu joguei o carro pra esquerda e peguei. Foda-se. Mas muito, muito... Eu gostei pra caramba. Foda-se. Foda-se. Ó as palavras. Mestre suas palavras, pá. Ainda terminou na frente desses trouxas aí, né, André? Fala do tu. Caraca. Ainda vai botar INC pra eles, moleque. Ai, cão. É verdade. Mas o cara é cientista, né, pô? Normal. Ó, mas eu também mereço. Porque tava lá, André, não recomendado. Mas você é o Dr. E, cara. Vai ficar me indigando esse tipo de coisa? É, não precisa de obrigação. É. Pô, vou ficar aqui com a tartaruga, caralho. Ficar com a sapor e foda. Vai tomar no cu todo mundo. É, cala a boca. Vai tomar no teu cu, seu viadinho. Terminou, Cross? Terminei. Terminei uma rola no meu cu. Chegou nem a primeira volta. Consegui nem a primeira. Gostei. Acertou. Miserável. Miserável.